De todas as minhas viagens, de toda a minha carreira, todo mundo pergunta, Pelé, o que você achou melhor? O que você se divertiu mais? Às vezes eu brinco, só faltou ir à lua, faltou jogar na lua. Mas um local, um país que eu não posso esquecer pelo carinho e pela atenção que eles me deram e pela maneira que eles me tratavam, até hoje eu falo novamente, foi o México. O México, o povo mexicano, foi tão carinhoso com o Brasil, foi tão bom com o Brasil, porque eu digo com o Brasil porque eu sou brasileiro e eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa. Esquecendo o futebol, o que nós éramos bem recebidos, onde íamos, qualquer lugar que íamos. E depois, com o prêmio que Deus nos deu de ser campeão do mundo no México. A torcida mexicana, o povo mexicano, eu agradeço de coração todo o carinho e toda a atenção que nos deram. Já que nos encontraste, não nos perdas. Suscríbete a nosso canal de YouTube de Telemundo Deportes.